Olá, estudantes da segunda série, mais uma semana aí que termina, né? A gente já fez quatro aulas do desenvolvimento e aí a gente hoje termina aí essa semana do desenvolvimento e vamos para outra semana que tem mais aula aí de desenvolvimento, né? É a semana 3 com a aula do desenvolvimento. Vamos lá então, retomando aí o nosso aprofundamento, o diretor vai pôr aí na imagem, o aprofundamento é matemática conectada, a unidade curricular é educação financeira sustentável e o componente é educação financeira em conexão. E eu sou a professora Ilana, desde o começo aí a gente está tendo aula sobre educação financeira em conexão. Vamos então para a aula de hoje, é a última aula, né? Do desenvolvimento. Então a gente já teve aí três aulas nessa semana, hoje é a quarta, então a semana 2. Então qual que é o objetivo, né? Identificar em que medida seus projetos de vida, né? Devem considerar aspectos financeiros, o seu sonho, as metas, o investimento pessoal e o investimento financeiro. A gente vem falando bastante, né? Quanto que a gente vai gastar, quanto que a gente pode gastar também intelectualmente, né? Como que a gente vai se aprimorar intelectualmente para colocar esse projeto em ação. Quais são os recursos financeiros, né? A aula de hoje a gente vai fazer uma estimativa de valor e sempre pensando aí no nosso projeto de vida, projetando o nosso futuro. Então retomando as aulas anteriores que a gente falou bastante, do sonho, o que eu desejo alcançar, né? Lembrando que o sonho ele é grande e a gente pode querer tudo. Agora a gente tem que saber até onde que a gente pode, né? E como que a gente vai colocar esse projeto em ação. Como eu pretendo colocar esse sonho aí em ação? Como fazer esse sonho se tornar realidade? Esse é o desafio, né? E como eu já falei nas outras aulas, às vezes a gente tem um sonho e no caminho talvez vá acontecendo coisas e mude. Muda o sonho, muda o objetivo e tá tudo bem. Porque é um projeto e ele tá em construção. E aí qual o prazo que a gente vai colocar, né? Qual é a meta? Qual o prazo que a gente vai colocar? A gente falou bastante isso na aula passada sobre ser curto prazo e longo prazo. Então o curto prazo a gente colocou lá falar um curso de inglês, por exemplo, ou ganhar massa muscular. Então em um ano talvez numa academia a gente ganharia essa massa muscular. Fizemos até umas continhas. Ou em um ano a gente já consegue tá falando inglês, se matriculando num curso aí, não falando fluente, mas já treinando aí nosso inglês pra futuramente fazer um intercâmbio. É só um exemplo, né, que eu dei aí desse prazo. Ou pode ser um prazo também a longo prazo, fazer um intercâmbio depois que acabar o ensino médio, depois de 2023. Ou os planos e os projetos aí a longo prazo são de vocês, né? Terminar uma universidade, seguir na vida acadêmica. Aí vocês que vão tá escolhendo e colocando aí no diário de bordo, né? Como a gente já pediu nas outras aulas. Escrevam no diário de bordo o que vocês projetam aí. Se é longo prazo, se é curto prazo. Qual a meta, né? O sonho, como. E quanto? Qual o investimento de tudo isso, né? Vamos estimar valores, vamos pensar em quanto que a gente precisa guardar, né? Então a gente tem aqui o financeiro, quanto que a gente quer, quanto que a gente pode guardar do que a gente já tem hoje, do que a gente ganha. E o intelectual, né? Ah, se eu vou fazer um intercâmbio, então eu vou estudar sobre o país, pra onde eu vou, se eu quero aprender inglês, ou... Então eu vou estudar inglês, vou me aprimorar mais, dedicar mais tempo com coisas que sustentem o meu projeto, que fazem o meu projeto aí acontecer. E esquecer um pouco das distrações. Falamos muito, né? Que o celular nos distrai bastante. Focar mais no nosso projeto, né? Na nossa... Ser mais disciplinado na nossa vida, né? Então focar no nosso projeto, não que se distrair não seja bom. Claro que é. E aí nós falamos também nessa semana sobre uma carta que a gente tinha que fazer, Eu no Futuro. Então vocês poderiam escrever aí numa carta, lacrar o envelope e guardar. Depois a gente vai abrir essa carta em outro momento aí da nossa atividade, do nosso curso. Então vocês vão escrever uma carta, Eu no Futuro. E aí ainda eu falei assim, Ah, se vocês sentirem um pouco de dificuldade, pergunta aí pros professores de vocês, pergunta pra quem mora com vocês aí, pro responsável, né? Como vocês se veem no futuro? Que futuro é esse, né? Daqui 5 anos, daqui 10 anos, 15 anos ou 20 anos? Eu ainda comentei com vocês que pra mim foi muito difícil daqui 20 anos, porque é muito tempo, né? Mas se a gente sentar e colocar a cabeça no lugar, acho que a gente consegue pensar nós daqui 20 anos. Como a gente queria estar daqui 20 anos, né? Eu daqui 20 anos talvez eu já queira estar aposentada. Viajando talvez. E aí eu quero que vocês escrevam, né? Vocês daqui 20 anos vão estar super jovens, vão estar na ativa aí. E aí eu quero que vocês escrevam como vocês estariam daqui 20 anos, 5, 10 e 15. E fechem esse envelope e guarda, porque no final desse curso, Educação Financeira em Conexão, nós vamos abrir ela, pra ver se mudou alguma coisa. Mas por enquanto vamos lacrar e guardar. Tá bom? Aí tem a Conexão Empreendedora, né? O outro componente, que é o professor Tony. Também vai estar aí falando dessa... Desse projeto aí, vamos lá. Pra aula de hoje. Então a gente vai fazer algumas atividades sobre educação financeira. Nós vamos falar um pouco de juros e o que vocês entendem aí por percentual. Qual a porcentagem em dinheiro que a gente gasta e que a gente ganha? Quanto? Então nós vamos perceber e refletir em números esse montante aí, essa receita que a gente recebe e essa despesa aí que a gente gasta. Então os primeiros exercícios são exercícios de retomada, né? Dos anos finais, vocês já devem ter visto. E aí a gente vai refletir como, né? A gente mais maduro, com mais idade, a gente vai refletir como que a gente vai resolver ele. Então vamos lá, ó. Uma bola de futsal custa 50 reais. Comprando à vista, o cliente tem 10% de desconto. Qual é o valor do produto com desconto? E qual o valor em reais do desconto recebido caso opte pela compra à vista? É um problema que eu coloquei para vocês fazerem de bate-pronto, porque eu sei que vocês da segunda série já sabem, não precisam nem de continha. 10% de 50 reais na minha cabeça e todo mundo já sabe, né? Mentalmente falando. Mas como eu não tenho condições, né? de falar se todo mundo sabe ou não, eu vou fazer a continha, claro, mas 50 reais, 10%, com certeza você está aí, você já está falando aí para mim quanto que é. Então se eu tenho aqui, ó, custa 50 reais, 10% de 50 reais, quanto que é? 10% de 50 reais, né? Então vamos lá, ó. Então, questão 1. 10% de 50 reais, né? Então a conta aí matemática, se vocês quiserem fazer, a gente vai multiplicar por 0,01, né? Que é os 10%, ou 0,10, que é os 10%, e vai ser 5 reais. 5 reais. Então a gente está falando em reais. Então o valor do desconto é igual a 5 reais. Respondendo aí o exercício conforme a matemática, aí, né? A resposta completa. Caso opte pela compra à vista, o valor a ser pago será igual ao valor total subtraído do desconto, né? Então é 50 reais menos 5, aí, ó, se a gente for falar em reais, 45 reais. E o valor da bola, né? Com o desconto, será de 45 reais. Aí vale a pena ou não vale a pena comprar a bola por, por esse desconto de 5%, né? Se for à vista, se for a prazo, como ele faria? E aí, ó, voltando, muitos de vocês não fariam essa conta, talvez vocês fariam, né? Se é 10%, vocês pegariam o 100 menos o 10, que é dar os 90%, e multiplicaria pelo total, também é um outro modo de fazer aí o exercício e também vai dar 45, que tá certo, né? Então aí a bola, 45. Um celular custa mil e pode ser comprado em parcelas iguais de 110,50 centavos. À vista. Ou à vista com desconto de 5%. Então ele pode ser comprado, né? Em 12 parcelas de 110, ó, 12, parcelas de 110,50 ou ele tem um desconto de 5%. É melhor, aí vocês que precisam refletir, né? Que é o nosso componente, é a reflexão de como eu vou usar o dinheiro. É melhor eu pagar em um ano 110,50 ou eu ter um desconto e pagar os mil reais à vista? Mil não, com descontinho aí de 5%. O que é melhor? O que vocês fariam, né? Então vamos lá, qual é o valor final do produto caso você opte pelo pagamento parcelado? E qual é o valor do produto caso você opte por comprar com 5% de desconto? Então ele quer saber quanto que é o desconto e quanto que é o parcelado. Opa! Então vamos lá, ó. O valor parcelado nós vamos fazer 110 vezes 12, 110,50 vezes 12 parcelas. O valor parcelado, claro, com os jurinhos aí, sairia 1.326. 1.326. E o valor com 5% de desconto, que o 5% dos mil é 50 reais, sairia 950 reais. O que vocês acham mais vantajoso? Pagar 950 reais ou 1.326. Aí esse equilíbrio financeiro, né? É melhor eu pagar aí em um ano parcelinhas de 110 e 50 ou eu desembolsar os 950 de uma vez e não ter dívida aí durante o ano. Essa reflexão e esse questionamento que a gente precisa sempre fazer, né? Com o nosso bolso, para não sair gastando e sempre ter um dinheirinho aí no bolso. Então aí vocês que precisa pensar aí nessas perguntas, mas tem mais perguntas. Qual é a diferença em reais entre o preço do produto pago à vista e o a prazo? Qual é a diferença? Então se o celular custava com as parcelinhas de 110 e 50, 1.326 e o valor do celular descontado era 950, essa diferença aí é 376 reais. E aí fica a minha pergunta, 376 reais é muito ou é pouco? Durante um ano, né? Depois de um ano que você pagar esses 376 reais vai fazer ou não vai fazer diferença aí no seu bolso, né? daqui 12 meses os 110 que você estava pagando hoje vai ser os mesmos 110? Essas são as reflexões aí desse exercício aí do celular. Então a diferença aí, ó, é 376. como a gente fez? Nós pegamos o valor total parcelado menos o valor total à vista com desconto e descobrimos aí 376 reais. E a pergunta que fica é isso é muito? Isso é pouco? A gente guarda? Ou a gente paga em um ano? Ou a gente prefere pagar à vista? E a última pergunta, quantos porcento a mais serão pagos se o produto for comprado a prazo em relação ao preço à vista? Então nós estamos pensando aí em percentual, né? Quantos porcento a mais vai ser se a gente for pensar em porcentagem, né? Então vamos lá. O valor à vista é 950, certo? Com 5% de desconto. Então aqui já temos 5% de desconto. Se a gente fizer a diferença, deu quanto? 376 aí a diferença. Em relação a esse preço, nós vamos pegar o 376, dividir pelo valor à vista e multiplicar por 100. dá aproximadamente 39,6 aí. Uns 40% aproximadamente. Então, se o pagamento for feito a prazo, ele vai pagar 40% a mais em relação. Se a gente fala 376 reais ou se a gente fala 40% a mais, isso é muito ou isso é pouco? Quase, né? Não é 40, é 39,6% a mais. Isso é muito ou é pouco, né? Essa é a reflexão. Eu preciso que vocês pensem se vocês pagariam 39,6% a mais ou vocês pagariam ele à vista. Vamos lá, então. Temos um outro exemplo, o exemplo do Jonathan. Então, ele também deseja comprar um celular, porém, o celular dele é um pouco mais refinado. É um celular de 3 mil reais. 2.999 e 99. À vista. Como ele não tem esse dinheiro, Jonathan não tem o dinheiro, mas ele quer o celular. Ele decide fazer um empréstimo. Um empréstimo pessoal a juros simples. no valor de 3 mil reais, que é o valor do celular menos um centavo. A ser pago somente daqui seis meses, com uma taxa de 4%. Então, ele vai ter uma taxinha aí, de 4% ao mês. Após os seis meses, qual será o valor da dívida? Eu vou ler de novo, né, para vocês. Então, vamos lá. Jonathan deseja um celular no valor de 2.999 e 99 reais à vista. Caso, como não possui essa quantia, ele decide fazer um empréstimo pessoal a juros simples, no valor de 3 mil reais, a ser pago daqui a seis meses, com uma taxa de 4% ao mês. Após os seis meses, qual será o valor da dívida? Qual será? Então, vamos lá. Esse daqui, diferente do outro, ele tinha o dinheiro. O outro, a gente está refletindo se é melhor pagar 39,6% a mais no celular e parcelar, né, a dívida aí em um ano ou comprar ele à vista. Aquele é o exercício anterior. Esse exercício, ele não tem o dinheiro, ele vai fazer um empréstimo e vai pagar 4% a mais do valor. Vamos ver como que é, como que é essa história toda aí. Então, a gente tem 4% do valor de 3 mil reais. 4% do valor de 3 mil reais. que vai dar 120 reais. Eu acho que todos vocês aí sabem fazer essa conta aí na segunda série. Todo mundo sabe fazer. Caso não saiba, né, vocês vão pegar o 3 mil e multiplicar por 0,04. Vocês vão descobrir aí 120 reais. como o tempo do empréstimo é de igual a 6 meses, a gente vai multiplicar, então, o valor do 120 por 6. Então, nós vamos pegar 120 e multiplicar por 6. 120 vezes 6 vai dar 720 reais. Então, os 6 meses aí vai ser 720. Somando o valor dos juros com os 3 mil reais que ele vai pegar de empréstimo, obtemos 3 mil mais 720. 3 mil mais 720. 3 mil 720. Dessa forma, o valor total a ser pago é 3 mil 720. Então, ele não tem o dinheiro agora. Ele vai pegar um empréstimo a juros simples. Lembrando que não é banco, não é nada, porque no banco é outro tipo de juros. Ele vai pegar esse empréstimo a um juros simples e vai pagar 3 mil 720. Ele não tem os 3 mil agora e ele vai pagar daqui 6 meses 3 mil 720. O Jonathan, vale ou não vale a pena pagar a mais, aí pagar com essa taxa aí de quase 720, quase não, 720 reais. Fica aí também o questionamento. O exercício 4 é um exercício de muita reflexão, aí de questionamento. Então, a gente vai começar a fazer ele e nós vamos terminar na próxima aula, na aula do desenvolvimento da semana 3. Mas a gente vai começar a pensar aí nas nossas, nos nossos gastos, nas nossas despesas e no que a gente ganha, né? Como aí nosso responsável ganha, quanto ele ganha. Então, vamos lá. Vamos completar a tabela com o orçamento simplificado e os gastos fixos de uma família fictícia. Então, pensando aí em qualquer família, pensando que são dados fictícios, não são dados reais, tá bom? São dados para a nossa reflexão, são dados totalmente didáticos e pedagógicos para a gente ver aqui na aula. Não são dados reais. é interessante que a estimativa da renda mensal seja próxima da nossa realidade. Então, a gente não vai colocar algo de muito valor que a gente não conheça. Então, a gente vai colocar aí um salário mínimo ou menos que um salário mínimo, mais ou menos para a gente poder pensar aí de quanto a gente ganha e o percentual de quanto a gente gasta. Lembrando que são dados fictícios de uma família fictícia. Então, vamos lá. A gente vai preencher uma tabela, tá? Então, a gente vai completar uma tabela de receita e despesa. E já tem o percentual. Vamos lá. Então, a gente tem aqui a receita. O que é receita? É tudo que entra de dinheiro. Então, pode ser o lucro de algum produto que eu vendi, pode ser o meu salário, pode ser uma comissão, pode ser a unha que eu fiz, pode ser o serviço terciarizado que eu prestei. Essa receita é qualquer valor. Qualquer valor. Eu vou colocar aqui que essa família, dessa família, desses dados aí fictícios, ganhe mil reais. Então, aqui, somando tudo que ele faz, deu mil reais esse mês aqui de fevereiro. Deu mil reais. Com despesa, neste mês de fevereiro, com alimentação, foi 15%. Neste mês de fevereiro, 15%. Com transporte, foi 10%. Com moradia, foi 30%. Com educação, foi 16%. 6%. E com saúde, foi 8%. Tudo dados fictícios. Então, vamos lá. Com alimentação, 15% de mil reais. 15% de mil reais. 150 reais ele gastou com alimentação nesse mês aí de fevereiro. de fevereiro. Neste mês de fevereiro, 10% das despesas foi com transporte. Quanto que é 10% de mil reais? 100 reais ele gastou com transporte. Este mês de fevereiro, esta pessoa, essa família fictícia, gastou 30% com moradia. ela ganhou só mil reais neste mês de fevereiro. 30% de mil reais, 300 reais. Com educação e lazer, lembrando aqui que tem lazer também, que o lazer é importante. A gente falou bastante em necessidade e desejo, né? O lazer não só é um desejo, também é uma necessidade. A gente não está falando para ninguém não se divertir ou não guardar, né? A gente precisa dessas coisas para viver. Então, a educação e o lazer aí, essa família gastou aí 16% este mês de fevereiro. Então, 16% de mil é 160 reais. E ela gastou com saúde, o que é saúde, né? Com farmácia, com remédio. Ela gastou com saúde 8%. 8% de mil reais, aí ela gastou 80 reais. Provavelmente sobrou dinheiro. Como que eu sei, né? Como que, batendo o olho a gente sabe que sobrou dinheiro, porque aqui não vai dar o 100. Aqui não vai dar o 100%, então, provavelmente sobrou dinheiro. E aí fica a reflexão, o que vocês fariam se sobrasse dinheiro, né? Ah, vamos ali gastar? Não, se sobrar dinheiro, então, a gente vai poupar, que é o que a gente vai falar nas próximas aulas. Como guardar se sobrar aí dinheiro? Então, vamos lá. Quanto que essa família gastou, né? Então, fazendo a conta, quanto essa família gastou, se ela recebeu mil reais, quanto ela gastou? E se a gente fizer a conta aqui, ó, no cantinho, 150, aqui eu já vou somar, 100 mais 300, vai dar 400, e 160 mais 80. Eu vou pôr aqui o vírgula 0,0, que nós estamos falando aí em reais. Então, aqui, ó, vírgula 0,0, porque não tem centavo nenhum, aí aqui é 0, 8 mais 5 é 13, 13 mais 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 9, 9 sobe 1, 4, 5, 6, 790. Então, essa família ganhou mil e gastou 790. Sobrou aí algum dinheirinho? E aí, se sobrou um dinheirinho, a gente vai guardar esse dinheirinho. Vamos para as reflexões, que é a aula aí, né? Vamos para a reflexão. Qual é o percentual da renda da família que está sendo destinado às despesas fixas, descritas no quadro? Esse percentual, aqui, ó, a porcentagem, nós vamos somar aqui, ó, essa coluna. Nós vamos somar essa coluna. E qual é o valor em reais que sobra mensalmente? Nós vamos pegar o setecentos e noventa, o mil menos o setecentos e noventa, ó, o mil menos o setecentos e noventa, que vai dar aí, ó, os duzentos e dez. Então, aqui, ó, o valor aí que, o valor que sobra, né, que a gente vai guardar aí, é duzentos e dez reais. E qual é a sugestão de gasto que sobra? O que que a gente faria, né, com o dinheiro que a gente, que sobra aí? A gente guarda, a gente gasta, a gente vai ali, né, torra tudo. O que que a gente compra por impulso? A gente já falou que, né, comprar por impulso é só desejo, às vezes, na hora é legal, mas depois a gente fica pensando. Então, qual é a sua sugestão aí de gasto para o dinheiro que sobra? Coloquem aí no diário de bordo de vocês. E aí fica aí a reflexão, o questionamento, né, para a aula de hoje, refletir a importância do planejamento familiar, do conhecimento e do controle das despesas fixas e variáveis de uma família, como o aluguel, a alimentação, a água, a luz, o remédio e o lazer é muito importante também. lembre-se também de considerar que há gastos indispensáveis, importantes e outros que são supérfluos. Não que a gente não vai ter esses gastos supérfluos, é óbvio, a gente vai, né, no cotidiano, às vezes, a gente compra por impulso e a gente já falou isso, a gente compra sem perceber. O supérfluo também, só que se a gente pensar antes de comprar, a gente vai ter menos supérfluo e sobrar mais dinheiro. Então, sempre lembrando que tem gastos indispensáveis e aí você pode colocar aí a sua cabeça para pensar e ver quais são esses gastos indispensáveis, quais são importantes aí na nossa vida e quais são supérfluos. Os supérfluos a gente pode, né, dar uma equilibrada e deixar ele, ah, esse mês eu compro, mês que vem, não. O indispensável não dá para ser mês sim, mês não, dois mês sim, dois mês não, o indispensável tem que ser no mês, porque pode ser moradia ou alimentação que é uma necessidade. O indispensável geralmente é uma necessidade. E aí eu vou deixar toda a aula, eu deixo aí um agora com vocês para vocês fazerem aí no diário de bordo, vocês podem pausar o vídeo aí que vocês estão vendo, tirar foto, copiar aí no diário de bordo aí a pergunta. Então eu vou deixar aí agora com vocês, ó, com o valor que sobra das despesas fixas de uma família, qual o valor vocês sugerem destinar à realização de sua meta? Que meta é essa, né, a realização do seu projeto aí, do seu projeto de vida, se for falar inglês, se não for, nesse caso, quanto tempo será necessário para essa realização? É isso que eu quero que vocês respondam. Está aí o mural da professora, então na próxima semana nós vamos falar aí do desenvolvimento, da semana três do desenvolvimento, nessa semana aí a gente falou da educação financeira e resolvemos alguns problemas, agradecemos aí a participação de vocês, tem o QR aí, tem o QR para vocês avaliarem a aula, não sei onde está, mas tem, e é isso, gente, até a próxima aula, obrigada. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.